Por que a aprovação do PEG 3453 é tão relevante para o mercado de telecomunicações? Porque esse é um tema que já deveria ter sido equacionado há tempos para recolocar o setor na rota de desenvolvimento, na nova realidade pós-telefonia fixa. Então, o modelo atual tem uma série, prestou o seu serviço no passado, mas ele precisa ser atualizado e precisamos ter as condições para evoluir para esse salto da telefonia convencional para a realidade digital, mundo IP, banda larga, uma outra realidade. E esse marco não só equaciona as questões que envolvem as concessionárias atuais, mas ele vai definir também as condições sobre as quais as demais operadoras vão se inserir nesse modelo de competição e de expansão da infraestrutura atual. Vai haver uma troca, porque você dá concessão por autorização, e muito está se falando que essa troca vai acontecer por infraestrutura de banda larga, por novos back halls, por novas redes. É aí que entram as operadoras competitivas? É uma oportunidade. É uma oportunidade para elas participarem do esforço de universalização e também poderem compartilhar ou utilizar essa infraestrutura que veio da estrutura do modelo anterior de concessão. Participar, obviamente, em bases economicamente equilibradas sem subsídios cruzados, mas de forma realista, uma vez que uma infraestrutura dessa natureza não pode ser multiplicada sem qualquer critério. Temos que buscar o critério da racionalização do investimento, do uso da infraestrutura, não só das redes, mais dutos, condutos e infraestruturas de suporte, que facilitam ou tornam os investimentos das operadoras competitivas mais produtivos e, portanto, mais adequados às necessidades da economia do Brasil. Caso o PEG 3453 não consiga passar ainda este ano, qual é o papel do governo e da Anatel para acelerar esse processo? Olha, espera-se que o novo governo, com a sua nova liderança, vai conseguir trabalhar no Congresso, porque é o caminho, o Congresso não pode ficar fora dessa discussão, mas a Anatel e o governo também têm uma contribuição importante, porque, a partir da aprovação do PL, quando isso ocorrer, os regulamentos e demais decisões de caráter prático voltadas para a implantação das decisões, têm que estar prontos. E, do ponto de vista do Executivo, espera-se também, tem sido anunciado, que o governo vai propor um novo plano de banda larga. É um movimento paralelo, que, obviamente, tem que guardar a sintonia, tem que ser coordenado com o novo modelo que estiver sendo proposto para o setor. Então, são ações do Executivo, do Legislativo e do Regulador que têm que ser coerentes e bem alinhados no sentido de facilitar o investimento produtivo e o fortalecimento da competição. Fala-se muito em concentração, em consolidação do setor, são movimentos naturais que terão que acontecer, mas não podemos cair no risco de uma remonopolização, como se diz hoje na Europa. Temos que preservar a competição e, para isso, é preciso manter espaços para que operadores competitivos cheguem com suas redes e alavanquem o potencial do mercado digital. Nesse cenário, para as operadoras competitivas, além da própria questão da universalização da banda larga, quais são os pontos-chave para 2017 dentro da Anatel? Olha, o PGMC, o Regulamento Geral de Interconexão, são dois itens extremamente importantes, porque eles aperfeiçoam regulamentos existentes, regulamentos atuais, no sentido de dinamizar os mercados de atacado, tornar mais fluido, menos fricção, menos custo transacional, reduzir burocracia, reduzir obrigações regulatórias que a experiência mostra tanto para a agência como para os regulados, que não traz grande valor. Então, esse movimento de desregulamentação faz parte da proposta de PGMC. Então, são fatores importantes para que a gente coloque o dinheiro do lado certo. E hoje, qual é o lado certo? É o que o consumidor quer, que é mais rede, melhores serviços, possibilidade de troca, inovação, competição. E o recurso e o tempo que está sendo alocado em burocracia, em coisas que não agregam valor, não atendem a esse objetivo do cliente, é a oportunidade que a Anatel tem agora de modernizar essa lógica. Nós temos também uma nova realidade de mercado, trazida pelas OTTs, pelos aplicativos que estão aí, todos eles sensacionais, maravilhosos, que encantam o cliente, e que precisam ser harmonizados com o ambiente que já existe. Com a situação, claro que a novidade chega, e tem que se, as duas partes, o antigo e o novo, tem que se adaptar para que a gente tenha uma evolução alinhada com menos conflitos ou com atritos, que, em última análise, são prejudiciais ao mercado.